Vamos descer até as profundezas do inferno. Não, na verdade a gente vai só até Jundiaí, o quinto dos infernos. Em busca daquele que se diz o emissário do cão, dos sacripantas, daquele que ninguém quer dizer o nome, estou falando de Tônio do Diabo. Para muitos ele é o farsante, para ele, ele é o anticristo que está na terra. Mas para nós, ele é motivo de muito, muito mistério. Esse é o lugar combinado do nosso encontro, é uma capela, não diria que é uma capela, e sim uma capetela, vou chamar assim. Opa, Tônio. Vamos chegando. Pode entrar. Eu vou começar daqui a entrevista e eu vou ficando mais à vontade e eu entro, pode ser? Que assim seja. Pelo que eu estou vendo, você tem muito encontro romântico aqui, porque tem muita luz de vela para o jantar. É, aqui nós temos vários encontros românticos, né? Com todos os demônios e seres das noites, né? Se você quiser vir aqui jantar comigo, né? Seria o prato principal, galinha preta com farofa. Aqui a gente é um pouco mais light, né? Vegetariano, né? Chegado no pepino. Não, não, nem pepino, né? Não como nem do grosso, nem do fino, não gosto. Você é o maior satanista do Brasil, você é o primeiro satanista assumido do Brasil. Quando que você saiu do armário? Eu nunca saí do armário, eu nunca tive nem dentro do armário e nem fora dele. Desculpa. Eu sou fundador da igreja do diabo no Brasil. Seu chapéu é o seu traje? Essa é a indumentária, né? Que marca que é essa capa? Essa marca aqui é a minha própria marca. Eu podia jurar que o diabo veste prada. Não. O Tony do diabo veste o que é dele mesmo? Eu não ando na moda porque eu não sou vitrola. E eu não vivo de aparência porque eu não sou o espelho. Você, como bispo do satanás, pensou já em fazer um catecismo pras crianças? É, inclusive na igreja do diabo há o catecismo do diabo, né? Por exemplo, ensina coisas como mige na cama, não escove os dentes antes de dormir, encoste sua mãe no tanque. Que tipo de ensinamento tem? Não bem propriamente assim porque o diabo não veio pra matar, nem roubar, nem destruir. Qualquer um pode se iniciar pro satanismo, basta a pessoa querer e me procurar. Nós não juramos aqui, é, é, riqueza pra ninguém. Aqui a gente, aqui a gente. É, eu tô percebendo. Tá? Algum artista já veio aqui pedir amarração amorosa pro Tony do diabo? Não, nunca. Ah, são vários. Tem aí ídolos aí que as mulheres choram por esse cara. E esse cara dá ré no quê? Ele quer amarração amorosa homem com homem. Ah, quer dizer que o Cortez já te procurou, Rafael Cortez? Não, não tô falando quem que é. Muita artista já veio te procurar pra fazer pacto com o diabo, entregar alma pro demônio pra ter sucesso? Com certeza. Fala um aí. Raul Seixas, tem pacto com o diabo? Não, eu conheci Raul, não, não. O Paulo Coelho. Vê, Jabinho. Ah, o Paulo Coelho você desconversou. Não, Marcelo Tassi. Não, o que que é isso? Você vendeu sua alma pro diabo? Faz tempo, viu? Quanto ele pagou? R$ 1,99? Não tem preço. Quanto você acha que a minha vale, mais ou menos? Você podia doar pra nós que sempre a chama do fogo espera por mais uma. Ai! Tô ficando com medo. Eu tava pensando em fazer pacto com o diabo, pra conseguir dinheiro, mulher e arte. Se eu não conseguir, se eu conseguir só dinheiro já tá bom, porque com dinheiro eu consigo mulher e arte, não é verdade? Com certeza. Você tem carro? Tenho, mulher. Tenho. Quantas mulheres? Normalmente tem que ter sete, né? Nessa religião nossa. Você assim, conseguiu sete mulheres? Sete. Eu quero, eu vou conseguir umas trinta então, seu rodão. E você vai conseguir muitas. O nome de batizado, Toninho do Diabo? Toninho do Diabo. Foram lá na igreja católica e falaram, vou batizar ele de Toninho do Diabo, foi isso? Não sou batizado. Não, não. Não sou batizado. Você é amigo do clero da igreja? Com certeza. Tudo farinha do mesmo saco. Onde come Deus, come o diabo também, né? O Henrique Cristo. Não, esse já, esse já, esse já, esse já é, esse já é, esse já é picareta. Esse já é picareta, agora você já virou eu fora do sério. Você fica preparado, Henrique Cristo, porque a caixa preta tá te esperando, cara. Toninho do Diabo, você já fundou a igreja satanista no Brasil? Você nunca pensou em escrever uma bíblia do satanismo? Bom, se bem que já tá aqui, só que é só a capa, tá aqui ó, a bíblia do diabo. Mas eu vou te falar que com essa bíblia você vai conseguir muito mais, porque a bíblia da igreja católica é desse tamanho. Quem quer ler um livro desse tamanho? Agora a sua não, ó, fininha. A minha é só a capa, a minha é prática, tá? Ah, só a capa. E aqui, pra quem quiser saber, ó, sou feliz por ser satânico. Ó que coisa linda. Muita gente já disse que o anticristo reencarnou no Hitler, Napoleão, depois reencarnou não através de pessoas, mas através de gêneros musicais como o Axé. Afinal, hoje em dia, onde está o anticristo? Está aqui na sua frente, super. Eu sou o anticristo. Eu sou o anticristo da mentira. Você é o anticristo? Você podia me dar um autógrafo depois? Por favor, por favor. É daqui a pouco. Daqui a pouco já. Porque o próprio Cristo verdadeiro falou que muitos falsos profetas viriam em seu nome. Esse homem aí que se diz Cristo aí, tá? Não serve pra ser nem souvenir de Cristo. Esse homem é um retardado, na minha opinião, sem Cristo. Esse homem aí é falta de manicômio pra esse homem. A caixa preta vem aí, com o Toninho do Diabo, vem aí. É bom se segurar, porque agora não é a mangueira, não. É o Toninho do Diabo que vem aí. Esse homem, mas nem pra imitação de mortandela serve, que derá pra de Cristo. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Toninho. Que assim seja, que a energia do nosso senhor Satã vos acompanha. Não é bem assim também. A gente só vem entrevistar. Que você vai precisar de proteção dia a dia, que assim seja. Tá bom, obrigado. Salve. Até mais.